Fala galera, Tite e o Glenn na área, chegamos, temporada 2022, vídeo da rodada de número 1. Que demais! Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer um esboço, tá? Ainda falta uma semana pra começar o Cartola, então é um esboço do que tá na minha ideia. Muita coisa pode mudar e óbvio que você vai acompanhar todas as mudanças nas redes sociais. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like que é bem importante pra gente começar a temporada com o pé direito e também já se inscreve no canal, que tem muita coisa bacana esse ano pra vocês. E pra começar, já vou pedir pra você, antes de começar, link na descrição do vídeo aqui, galera. Já entra no Instagram, digita aí, canalgle82. Tudo de Cartola FC, eu já postei aqui os raio-x dos confrontos que o pessoal sempre pede. Já tá postado lá tudo da rodada 1 pra você ver quem tem um retrospecto bom ou ruim na primeira rodada. E além do Instagram, que você pode ver a cobertura pelos histories, aqui também tem a cobertura e informações atualizadas dos setoristas pra você não escalar jogador que não vai jogar. Gle82Oliveira, segue lá o Twitter, já são 23 mil pessoas bem informadas. Só falta você, então entra também. Pessoal, vamos começar os trabalhos. Eu tava com saudade disso daqui, eu tô até com a minha colinha aqui, porque o layout aí tá tudo novo, como vocês podem ver. E a gente tem que pensar nas primeiras rodadas, obviamente, no kit. Tio Gle sempre fala isso, vamos focar no que? Na valorização, meus filhos. Valorização é importante nas primeiras rodadas. Todos sabem que essa temporada tem o botãozinho da misericórdia, né? Que se você começar perdendo cartoletas, você aperta esse botão e volta pra 100 cartoletas. Mas esse não é o ideal. Temos boas opções de goleiros aqui, eu vou fugir um pouquinho dos goleiros caros, tá? Eu vou vir aqui pra um goleiro que eu acho que pode ser o checkmate pra essa rodada e bem interessante, que é o Max do Fortaleza. Se de fato ele for o goleiro titular aí nesse jogo, custando duas cartoletas dentro de casa, contra o Cuiabá, que não é um time bobo, ele pode se dar bem. A gente pode conseguir aí uma pontuação legal se ele segurar o SG e a gente pode conseguir uma valorização bacana aqui do Max. Então ele vai ser aí o meu goleiro nessa primeira rodada. Galera, pra zagueiro aqui, nós temos algumas opções aqui que nós podemos olhar com carinho. Eu vou nos mais baratos, tá? Um deles que eu tinha olhado com uma certa atenção é o David Braz, tá? Gosto bastante, tá custando 7 jogos contra o Santos, mas vale lembrar que o Santos vem com alguns reforços e o Gustos gosta de atacar bastante. Então eu não sei como que o Fluminense vai se portar aí nesse jogo contra o Santos. O Fluminense, inclusive, parabéns pelo título carioca. Mas vale sim um defensor do Fluminense porque o Santos terminou o Paulista muito mal. Então eu não sei se o treinador do Santos já vai conseguir colocar um time ali que vai agredir tanto o Fluminense. Enfim, então eu só sugiro que não dobre. Eu acho que é um risco desnecessário se você dobrar. Eu vou colocar aqui primeiro o zagueiro do Curitiba aqui contra o Goiás. Lembrando que isso daqui é um esboço do time, tá? Eu lembro do Henrique quando jogava no Palmeiras, jogava bem. Não sei exatamente como que ele tá agora, mas dentro desse esboço foi o primeiro cara que me veio à cabeça. Outro jogador que eu quero colocar aqui na minha zaga é o jogador do América, o Éder. O América joga fora de casa contra o Havaí. O América é um time que tem um sistema defensivo relativamente interessante. É um time bem organizado. É um time que tá na Libertadores. É um time que vai dar trabalho, bastante trabalho nesse brasileiro. Então eu vou colocar o Éder aqui como o meu segundo zagueiro. Tá definido isso? Galera, ainda não. Lembrando que no meio da outra semana começa também Libertadores. Então a gente não sabe exatamente os times que vão pra campo. É um esboço. Nossa, tô quase espirrando. É um esboço. É uma ideia aqui que eu tô tendo de time, tá? Então é o primeiro esboço do Titio Gle pensando em valorização. Laterais, meu povo. Pra lateral aqui, o primeiro, óbvio, é o Piqueires do Palmeiras custando 5 cartoletas. É uma boa opção. Cadê o Piqueires aqui custando 5 cartoletas? Tá aqui, ó. Temos outras opções aqui que eu julgo bem interessantes. Uma delas é que o Santos joga fora de casa. Mas esse Lucas Pires, olho nesse menino que ele vai dar muito trabalho nessa temporada. Ele é um nome bem interessante aqui. Mas eu não vou colocar ninguém do Santos nesse primeiro momento. Eu pensei em colocar o Calegari do Fluminense. Até lembrando de temporadas anteriores, ele pode ser uma boa. Outro nome que eu olhei bastante aqui seria o Mariano do Atlético Mineiro. Só que o Mariano... É valido lembrar que o Atlético Mineiro tem jogo no meio da semana, se eu não me engano, pela Libertadores. Então eu não sei exatamente o time que vai a campo. O Inter não vem muito bem das pernas, né? O Inter não fez um gaúcho de encher os olhos aí. E pode ser um jogo importante que o Atlético Mineiro deve jogar com muita seriedade, já que o Atlético Mineiro vem defender o bicampeonato brasileiro. E eu acho que não vai dar mole. É o time que talvez ao lado do Palmeiras está mais encaixadinho, já que o Flamengo está passando por um momento conturbado. Então eu acho que o Mariano ou o Calegari são dois nomes para ficar de olho. Custa sete cartoletas, não é tão caro, não é tão barato. É mediano, só que a gente vai precisar muito que ele segure o SG. Então o Mariano vai ser o meu segundo lateral. Galera, meio campo. Confesso para vocês que eu esbocei o meu meio campo com o Rafael Veiga, tá? É... Está numa excelente fase o Rafael Veiga. Está fazendo gol quase todo jogo. Pênalti para o Palmeiras é ele que bate. Enfim, eu estou muito na dúvida em arriscar um Rafael Veiga ou não. Está bem valorizado aqui. Desculpa, está bem caro. E se ele não for bem, ele tende a desvalorizar bastante. Pode complicar um pouco a nossa primeira rodada. Nós temos outros jogadores aqui, que também são caros. Tipo um Arrascaeta da vida, que eu acho que vale a gente dar uma pulada. E aí, no lugar dele, no caso do Veiga, a gente tem o Scarpa, que é sempre um nome muito interessante. Custando oito cartoletas, finaliza de média longa distância a rodo. Ele adora finalizar. Lembrando que no ano passado ele deu assistência a rodo, fazia gols também. Então eu acho que o Scarpa é um nome extremamente interessante, custando oito cartoletas, com o Palmeiras estreando dentro de casa contra o Ceará. Então é o primeiro nome que eu trago no meu time. Outro meio campista que eu quero destacar pra vocês, que vem se destacando no mata-mata aí do Paulista, fez dois gols aí, um na semi e outro agora na final, é o Pablo Maia, do São Paulo. É um jogador que dá combate, desarma bastante e finaliza ali de média distância. Inclusive, eu acho até que é uma jogada ensaiada do São Paulo na cobrança de escanteio, rolar ali pra ele na frente da área e ele finalizar. Acho que é um nome interessante, custando apenas cinco cartoletas. Se o São Paulo for campeão, entra bastante motivado nesse jogo contra o Furacão, que é dentro do Morumbi e deve estar aí com um público grande aí pra essa estreia do São Paulo, principalmente se for campeão paulista. E o meu outro meio campista, galera, eu vou trazer também outro cara que tá aparecendo bem na frente, que é o Alisson do São Paulo, custando sete cartoletas. Lembrando, sempre vou falar isso, é um esboço, tá, galera? É um esboço. Alisson do São Paulo também eu acho outro bom nome, aparecendo ali pela ponta, cortando pra dentro aquelas finalizações dele marota que pode resultar em alguns gols e ele aparece bem também dentro da área. Haja vista que ele fez um gol, eu acho que contra o Palmeiras também nessa final, se eu não me engano, ele fez um gol. Então o Alisson aí vai compor o meu meio campo junto com o Pablo Maia e com o Gustavo Scarga. Agora vamos falar, agora que o bicho pega. Atacante, maior dúvida dos cartoleiros é o quê? O Hulk. Vou escalar o Hulk, não vou escalar o Hulk, o Hulk joga, o Hulk não joga, o que eu faço com isso? Galera, o Hulk é o cara que bate pênalti, o Hulk tá num excelente momento, o Hulk é um cara que terminou a temporada passada em alta e começa essa temporada em alta. Acho que é válido sim colocar o Hulk nesse jogo contra o Inter. O Inter não tá bem das pernas, o Inter tá tentando achar o elenco ideal pra começar esse campeonato brasileiro, não fez um bom campeonato gaúcho e o Atlético Mineiro pode se beneficiar com isso. Por isso, eu vou colocar o Hulk no meu time sim. Eu acho que o Atlético Mineiro tá jogando um futebol bem vistoso, assim, bem pra frente. Tem Keno, tem Vargas, tem Hulk, tem Zaratio, tem Nátio, tem... Os caras tão voando, tão jogando bem, tem o Arana, tem o Mariano, enfim, tão jogando muito. Eu vou com o Hulk aqui e eu acredito que o Atlético Mineiro, nessa sede de defender o título, não vai deixar escapar pontos dentro de casa, a começar pelo Inter, mesmo tendo jogo pela Libertadores. Então o Hulk vai ser o meu primeiro atacante. Meu segundo atacante, galera, temos algumas opções aí, dá pra gente baratear agora, já que o Hulk a gente jogou lá em cima. E um cara que se destacou aí no Campeonato Carioca, que me chamou bastante atenção, é o Toro Erisson, atacante do Botafogo. Botafogo virou sasta, montando um time extremamente... Ahn... Competitivo. Extremamente não, acho que eu exagerei um pouco, porque a gente não viu esse Botafogo no Brasileiro, mas aparentemente um time bem competitivo. Botafogo parece que vai fazer um campeonato aí, se não pra brigar lá em cima, mas também pra não correr risco lá embaixo. Erisson é um cara que me chamou atenção, gosto, cinco cartoletas, uma boa vai ser o meu atacante. E o outro atacante vai ser ele, Aleph Manga, do Curitiba, também fez um bom campeonato pelo Curitiba. Além dele, o Curitiba tem outro atacante lá, que é o Léo Gamalho. A galera tá muito em dúvida entre Léo Gamalho e Aleph. Eu vou colocar o Aleph. O Léo Gamalho, ele é mais centralizado, é aquele cara mais de área. Se eu não estiver enganado, eu acho, acho o metro total, ele que bate pênalti aí no time. Enfim, então fica de olho. O Aleph é aquele cara que corre mais pelas beiradas do campo, cruza mais, corta pra dentro e finaliza. Fez gol, eu acho que nos dois jogos contra o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado. Então o Aleph Manga aí, custando seis cartoletas pra baratear o meu time, também vai compor o meu ataque. E aí eu vou fechar meu time, galera, com um treinador do Atlético Mineiro, que eu acho que é um time que tem potencial de fazer um bom resultado, custando oito cartoletas. Aí eu fecho o meu time. E aí os pés de rato pra primeira rodada, ele tá escalado com o Max, do Fortaleza, no gol. Nas laterais eu tô com o Mariano, do Atlético Mineiro, e Piqueires, do Palmeiras. Na zaga eu tô com o Henrique, do Curitiba, e Éder, do América. No meio campo, Scarpa, do Palmeiras, Alisson e Pablo Maia, do São Paulo. No ataque eu tô com o Erisson, do Botafogo, Aleph Manga, do Curitiba, e Hulk, do Atlético Mineiro. O técnico vai ser o Mohamed, do Atlético Mineiro. Esse time tá custando apenas setenta e oito cartoletas. Eu acho que tem até condições de dar uma pontuada legal. Vamos ver quem que vai de capitão. E antes de falar de capitão, galera, lembra vocês da Liga do Catimba, a maior liga por rodada do planeta. Então não fique de fora do Catimba, galera. Liga totalmente confiável, ganhou, recebeu, não tem erro. Entra no site, se cadastre entre quantos times você quiser. Tem a liga tradicional aí com o capitão, só você entrar, ser feliz e concorrer. Você pode transformar dez reais em mais de cem mil. Não, fique de fora. Pessoal, capitão pra essa rodada. Antes de mais nada, lembra vocês, galera, eu lancei um plano de sócio aí com o Zord. O link tá na descrição do vídeo. Quem quiser fazer parte aí, vai ser uma experiência muito bacana nessa temporada. Link tá na descrição, só chegar junto, tá? Então, o Titio Gle vai vir aí com o Zordão pra gente ver se a gente consegue ajudar a galera aí nessas ligas. Beleza, galera? Capitão pra essa rodada, galera? Não tem jeito, né, mano? O cara mais caro tem que chamar a responsabilidade, bater no peito e ir pra cima. Então vai ser o Hulk, o meu capitão na rodada de número um. Lembrando que a gente tá falando de um esboço. Há atualização, sai tudo nas redes sociais. Já segue o Titio Gle lá no Instagram, você fica por dentro de tudo. E também no Twitter, Gle82Oficial. Galera, muito feliz em voltar a fazer vídeo de Cartola FC. Muito obrigado. Vamos acompanhar a cobertura da rodada que vai bombar esse ano. Espero não me estressar com os pés de rato. Tamo junto, um forte abraço. Ah, lembrando que tem live, hein? A gente vai ter nossa live. Vamos pegar pesado na live. Tamo junto, é nóis.